Bom dia, galera! Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o David e essa aqui atrás, ó, é a Camilinha. Tá ali fazendo o nosso café da manhã. Fazendo a baú, olha. O nosso café da manhã hoje é regado aqui com café. Tapioca. Tapioca, frutas, uvas. Oxi, tá top isso aí, né? Tá, né? Tá começando bem o dia. Beleza, no último vlog aí, vocês viram, a gente estava na cidade de Esquel, aqui na Argentina. E a gente veio de Esquel pra cidade de El Bolson. Fizemos pouquíssima coisa aqui, porque a gente chegou e foi pra uma cabana que estavam os outros viajantes que a gente estava andando até agora. Então eles ficaram na cabana, a gente ficou estacionado lá de fora, então a gente fez algumas refeições, dançou, cantou. Usou banheiro e tal, estrutura de cozinha, né? Jantava junto. E nesse meio tempo a gente teve problemas aí, meu, vários problemas. Eu vou fazer uma listinha bem rápida. Nosso aquecedor tinha estourado de água porque congelou e estourou dentro. Então a gente teve que ir num lugar pra fazer o reparo que a solda quente lá e encobre pra fazer o reparo. Foi feito. Daí não ficou bom, vazou de novo. Daí eu tirei o aquecedor de novo. O cara mexeu, colou lá uma peça plástica. Também não funcionou. Vazou água de novo. Daí aqui em El Bolson já, isso foi em Esquel, né? Aqui em El Bolson eu tirei de novo o aquecedor. Colei com araldite a peça quebrada e funcionou. Agora temos água quente na pia, no chuveiro e banho. Porque assim, a parte da água quente na pia, ela é o de menos. Dá pra se virar com água fria sem água quente. Agora banho, a gente não ia mais ter. É, aqui é uma região que é mais difícil de banho. Então a gente tá agora num, até tá embaçando os vidros aqui. Ó, nós estamos em uma oficina. Porque quebrou a ponta de eixo da Vilma ali. Chama, tem a cruzeta e tem a tulipa. Então a tulipa tá gasta dentro. Então a Vilma vibra. A gente descobriu finalmente o que era o problema da vibração ali na dianteira. E a gente encomendou uma ponta de eixo. Como não vende só a peça, tem que comprar ponta de eixo inteira nova. Então gastamos mil reais. Nossa, essa a gente não esperava. Mas, enfim, compramos. Chegou a peça hoje, a gente vai trocar. Mas antes vamos tomar um cafezinho. Vamos pedir pra você aí se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho de notificações. Deixar aquele comentário pra gente responder. Deixar o like e dar um sorriso. É isso aí. Hum, parece bom. Tá gostoso. Eu capotei minha tapioca. A minha tá bonita, olha só. Que inteirinha que tá. A da Camila ela virou. Ah, mas parece gostosa também. O importante é isso. Já tomamos café, então. O David conseguiu uma tomada pra conectar o carro na energia. Porque não tem muito sol. Aqui, ó, estamos na mecânica. Onde cederão a energia pra gente. E agora ele tá editando o vídeo. Bom dia, galera. É isso aí, galera. Tô aqui na edição de vídeo aqui. Esperamos que até as três eles chamem a gente um pouco antes, né? Tomara. Porque demora umas duas, três horas pra eles desmontar toda ali a parte de ponta de eixo do carro. Tirar a roda. Tirar toda aquela parte de baixo. E depois montar de novo. E principalmente na vara que der certo, né, amor? Com certeza. Mas amém. Vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Essa aqui é a oficina, então. Nós estamos aqui. Deixa eu ver o nome. É Dunolope. Aqui a Vilma ficou ali, então, pra fazer a manutenção. Eles vão erguer. Desmontar toda a parte da frente ali. A Camila tá dentro da Vilma. E fazer a troca, então, da peça que a gente comprou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a peça que é. Que é a ponta de eixo. Essa peça aqui, ó. Foi comprada ali. Toda a parte... Aqui é a mocinética. Aqui é a tulipa e a cruzeta que roda aqui dentro. É uma peça bem grande. Então, bora fazer essa manutenção aí necessária. O que eu quero mostrar pra vocês é a vista aqui. Do posto IPF, né? E da oficina aqui atrás. Olha o IPF aqui. Oficina aí atrás. Olha a vista das montanhas. Lindo, hein? Pelo menos a gente consegue passar por esse perrengue aí. Essa manutenção, não vamos chamar de perrengue, né? Lá em cima tudo branquinho de neve. A gente consegue passar por essa manutenção. É num lugar lindo, né? Que é o Bolsão. Rodeado por montanhas nevadas. Lindo demais. Começou o desmonte aqui. Já tá na rampa aí. Roda já saiu. Boa, galera. Aí, ó. Já saiu. Agora é colocar a nova. Rapidinho. O cara desmontou aqui. Já tá fora. Essa é a parte boa de ter a peça nova, né? Essa peça, ela vem aqui, gruda nessa e sai. As duas peças, ó. Essa é nova. Ela é um pouquinho diferente. É um sistema... Ele falou que é um sistema melhor esse aqui. Eu realmente não entendo, né? Mas aí. Tá zeradinha. Nova. E ali tá, então, a usada que vai ser trocada ali na Vilma. Tem uma observação que eu preciso fazer aqui dessa oficina. A gente... É a terceira vez que a gente tá aqui já. A gente veio a primeira vez. Foi feito um alinhamento e o engraxamento ali da cruzeta. Não resolveu. Daí eu voltei. É... No mesmo dia, ele trocou... Fez o rodízio dos pneus. Pra... Das rodas, né? Pra ver se era alguma roda torta. Também não era. Continuou o mesmo problema. É... Aí a gente... Ele identificou que era essa cruzeta. Que era essa... Essa... Essa tulipa ali. Que é onde roda a tal da trizeta, na verdade. E pediu pra eu encomendar uma nova. Encomendou. Chegou. Custou mil reais, como eu disse. Trouxemos aqui. Eles desmontaram tudo. Quando foram montar, não era a mesma. Mas isso há uns 3, 4 dias atrás. Pra ver que a gente tá assim, né? Tão... Tão estressado que a gente não conseguiu gravar isso pra vocês. Daí a gente encomendou a nova. Chegou agora a nova. E ele tá ali fazendo, então, pela última vez, se Deus quiser. A troca pra instalar a tal da ponta do semi-eixo direito. Pela última vez, se Deus quiser, né? Tem um detalhe. Todas as vezes que a gente teve aqui, a gente pagou. Pagou pro cara desmontar tudo. Pra ver que não era a mesma peça. Pagou pra fazer a alinhamento de geometria. Pagou pra fazer o engraxamento. E tipo, toda vez que eu vim aqui, saia com o carro pior. Então agora eu tenho no meu coração que a gente... E é assim. Não tem jeito, tá? É o trabalho deles. Eles trabalharam, desmontaram. Tem que pagar, não tem que fazer. A gente já gastou, eu acho que uns 400 reais aqui. Dessas manutenções aí. Essas tentativas, né? De resolver. E agora, pelo jeito, custa mais uns 200 reais pra trocar ali. Embora que, no Brasil, só aquela peça ali custa mais de... Acho que quase 2 mil reais. Pelo que o meu mecânico no Brasil falou. Então, tipo, aqui a peça custou mais barato. Um monte de obra tá ali mais barato também. Então, apesar dos erros, né? E dos problemas, ainda vai sair o preço normal, assim, pra gente, né? Nada absurdo. Até talvez mais barato. Eu até falei pra ele, pelo amor de Deus. Garante que é a mesma peça, né? Pra não desmontar tudo e depois ter que montar tudo pra eu ir trocar a peça de novo. E eles, não, não. Fica tranquilo que se eles contaram as estrias ali do eixo, não tem como dar errado dessa vez. Essa aqui é a parte de baixo do carro. Então, aqui, ela corre aqui dentro desse ferro aqui. Cai lá na roda. E agora, o que me assustou é porque eu tô vendo aqui... Eita! Tem um vazamentozinho de óleo aí, ó. Uma fuga de azeite aqui, ó. Como fala na Argentina. Tá molhadinho, lambuzadinho de óleo. Então, pode ser que logo a gente tenha que parar pra fazer uma revisão. Eita, nóis, né? Vai ter que parar pra fazer uma revisão de onde é que tá vazando esse óleo aqui. E outra coisa aqui. A gente trocou a suspensão aqui, né? Na Argentina, foi em Calafate que a gente trocou os dois amortecedores. E essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui, que é o fim de curso, né? Do batente do amortecedor. Do lado, desse lado aqui, ele se esfarelou todo. Que, de certo, ficou muito tempo com o amortecedor estourado, batendo. E se escalpelou. Então, aí, se você é mecânico ou conhece algum mecânico, faça uma pergunta aí pra eles. Essa peça ali desse batente do amortecedor tem que trocar? É uma coisa muito importante? Como é que é o funcionamento daquela peça? Vou procurar me informar também. Se puder me ajudar nos comentários aí. Se alguém conheceu o mecânico, deixa nas informações aí pra gente, beleza? Saindo aqui, então. Tá lá a galera que ajudou a gente. Pagamos aqui mais ou menos 6 mil pesos. Na verdade, assim, ó. Foi 24 mil... 24 não. 12 mil mais 3 mil e 500. Bom, depois nós vamos fazer a conta de quanto a gente gastou de mão de obra. Não foi barato. A peça custou mil reais. E ali, a mão de obra deve ter custado algo como uns 500 reais. 1.500 reais. Se fosse no Brasil, ia ser bem mais caro. Mas enfim, qual que é o mais legal de tudo isso? É que o carro deu certo. Eles arrumaram. E agora a gente vai fazer um último teste aqui. A gente até já se despediu deles, porque eles fizeram mais um alinhamento. Pra garantir que tá retinho aqui o carro, né? E eu vou fazer mais um teste aqui. Vou dar mais uma acelerada aqui à direita, aqui na pista. Porque graças a Deus ela não tá vibrando mais, amor. Que maravilha, né? Muito bom. Aí, ó. Parece que tá puxando um pouquinho, mas não tanto. Ó, não tá mais vibrando, né? Nesse acelerão. Já tinha vibrado, né? Ó, mas não tem mais vibração. Ó, aparentemente tá tudo 100%. Vamos ver aqui. Vamos acelerar 80 km por hora. Perfeito, perfeito. Graças a Deus. Olha aí, ó. Ah, coisa boa. O pouco a gente paga e resolve o problema, né? Fizemos aí as contas de quanto custou. Foram 486 reais, né? Isso deu ali 20 mil pesos. E é isso. A gente conversou com o mecânico de confiança, que sempre cuida da Vilma lá na nossa cidade de Natal. E ele falou que lá seria mais caro a peça. Então, a gente ainda tá na vantagem. Só a peça custaria o que custou todo o conserto aqui. Que no final deu, então, bem dizer, 1.500, 1.486. A gente agora acredita que a viagem vai fluir, né? A gente resolveu todas as pendências que tinha. Tanto no nosso aquecedor de passagem, como nessa parte mecânica da Vilma. Então, torcemos pra que a viagem saflua agora, de agora em diante. Estamos aqui na praça de Albolson, então. É aqui, nós vamos passar a noite hoje. Tá aqui o trip em casa e nós. Que a pouco chegou o Vibe de dois, que ficou só nós três pra trás. E o resto da nossa galera foi tudo pra Bariloche. E amanhã cedo a gente parte pra Bariloche, então. Agora a gente vai comer alguma coisinha. Só queria mostrar pra vocês a praça aqui. A pracinha bem tranquila. As crianças brincando ali. Tem uns estabelecimentos comerciais. Mas é bem legal. Achei, a gente passou aqui uma noite já, a noite anterior. E essa noite a gente vai passar aqui de novo. Ontem a gente até fez uma macarronada coletiva aqui, comeu. E agora a gente vai, sei lá o que nós vamos comer, talvez. Deixa eu apertar pra Camila. Amor, o que tu vai me dar de comer hoje? Vou te dar maionese que sobrou do almoço. E chouriço que tem frito de um mês atrás. Ah, perfeito. Eu não sou luxento com comida não. Se tiver gostosinho e quente, vai embora. É uma beleza. Não, vai, vai ficar bom. Camilinha tava me chamando aqui porque ficou pronta a comida? Tá, pronta, Boia. É porque os nossos amigos do Vibe chegaram aqui, o Anderson e a Ana. E a gente tava batendo papo. Então, mas agora eu fui chamado pra dentro pra comer. Pra comer. É a melhor coisa do dia, segura aí pra mim, meu amor. Mostra o teu prato aí pra galera. Ah, eu fiz um mexidinho de berinjela aqui, um queijinho. Aí tinha uma maionese, fiz uma salada pro David. Esquentei um choricinho. Tá com fome? Eu tô. Mucha. Feliz que os nossos problemas estão todos resolvidos. Então, nós temos um vazamentozinho de óleo, mas isso nada absurdo no motor. E temos também o batente lá atrás, que eu deixei aí pra vocês deixar a opinião. Pelo que a gente conversou aqui, o nosso trio Parada Dura aqui, Anderson, Trippi, Anderson, Vibe de 2, Ana, Trippi em casa, Gabi e Samu. E os respectivos cachorritos, né? Que a Zelda e a Fiona. Que também tem a opinião, nesse caso. Falamos a morder amanhã bem cedo pra Bariloche. Pra aquele posto lá, que tem uma estrutura de banho. Pra tomar uma ducha à vontade. Que hoje é o segundo dia sem banho, embora a gente tenha chuveiro, mas tá um frio de lascar. E eu não sou obrigado a dormir cheiroso, porque a Camila também não vai. Mas eu tô feliz que eu vou comer uma comidinha quentinha maravilhosa. E agora de sobremesa da janta, a gente vai tomar um sorvete, se chama Jauja. O nome da sorveteria é muito boa, quem é o Bolsão. Acho que foi o que eu mais gostei, é o Bolsão, a sorveteria. Então vamos lá comer o sorveteinho. E a sobremesa. Eu convidei todo mundo pra ir, ninguém quis comer sorvete aí. Valeu, vamos nós lá então. Obrigado. Eles vão ficar cuidando da Vilma aqui pra gente, pra ela não fugir. E a gente vai lá comer um sorveteinho então, né meu amor? Sim. Não basta jantar, bem gostoso, né? Não, não, e assim tá bem calor, vai bem o sorvete, sabe? Que desejo é esse, né, que a gente teve uma hora dessa da noite. Não, é que não é tão tarde, são, sei lá, oito horas. Nem sei se é tudo isso. É sete e quarenta e pouco. Mas tudo bem, não tem problema. O importante é a gente ir lá e comer sorvete. É isso aí. É a sobremesa depois da janta, vocês entenderam? A gente sempre vai dormir, dar tchau pra vocês e é isso, né? Hoje nós vamos fazer diferente. O Bolsão é uma cidadezinha pequenininha, charmosa. Ela tem bastante artesanato, pracinha, cervejaria. Tem os montes nevados, deu uma nevada bem linda, sim. Só que a gente não consegue subir com a Vilma, é bem íngreme. E tem lagos também, só que os lagos a gente não visitou. Porque a gente tava nessa função do carro com problema. O que a gente leva de Al Bolsão não foi muitas paisagens, mas foi a Jauja, né? Segunda vez que a gente vem bater ponto aqui. Já viemos uma vez e agora viemos comer sorvete de novo. E trouxemos vocês juntos. É, pra vocês verem como é que funciona. Tem loja de chocolate, tem loja de chocolate, é tudo do Jauja. Sabe o que é o mais legal? Deixa eu contar pra eles. Não, primeiro deixa eu dizer o que a gente quer. Eu quero esse de chocolate andino, aquele de canela, não, de canela não. Sabe aquele que era bem, a de doce de leite acabou. Ah, eu tinha comido, mas pode ser esse aqui, ó. Sabe o que é legal aqui no Jauja? É que eles deixam provar cada sabor. Ah, que beleza. Ah, é exótico, não conheço. Aí ele pode provar. Eu provei de canela, de gengibre, que eu nunca tinha provado, de mate. Vou provar aqui o chocolate. Esse aqui é de chocolate com vinho? Sim, com sambalhão, que é o helado que se faz com vinho. Sim, sim. Com vinho e com o ovo. Bom, bom. Muito bom. Vamos provar um outro agora? Vamos provar mais um? Sim, sim. O que mais tu gosta? O que te gosta? Uma mezcla de frutos do bosque. Essa aqui? Banana? Não, essa é banana, essa é a mousse de frutos do bosque, frutos do bosque para a crema. Ah, bom, vamos prová-lo. Vamos comer. A Camilinha está pagando lá. Vamos ver aqui. Hum, muito bom. Esse é um sabor. Perfeito. Maravilhoso. Genial. Camila, o que você falou ali? Banana split. Você quer banana split depois? Lemon gibre. Gibre? É limone que é gibre, também? Sim, bem. Banana split, nesse também? Qual é a banana split? Não, eu tenho aqui, é exibido. Ah, bom. Esse é banana, se não, eu não tenho atrás, a banana split. É, tu vai gostar para esse banana. Sim, e é bom também, será? Sim, tem pedacitos de chocolate e dulce de leite também. Bom, esse então? E aí, Camilinha? Eu estou aqui numa experimentação da Calhots. Ah, maravilhoso. Ah, maravilhoso. Ah, maravilhoso. Ah, maravilhoso. Ah, maravilhoso. Ah, maravilhoso. Vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho, vou deixar para a frente. Hum, muito bom. Muito bom. Perfeito. E um pouco mais? E um pouco mais? E um pouco mais? E um pouco mais? Como? Que a gente ia comer de chocolate por dia? Eu queria prová-lo ou queria aprender a comida? Chocolate Angino. Eu queria prová-lo. Sim. É helado de chocolate mezclado com helado de dulce de leite e pedacitos de nueces. Oh, maravilhoso. Sim. Pode ser honesto. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Já escolheu os teus? Já está na mão, olha aqui. Já pagaste? Já. Quanto é que custou? Custou 1.300 pesos. 1.300 pesos. Galera, 1.300 pesos é 25... Ah, uns 30 reais. Vai, 15 reais cada potinho de sorvete desse assim, ó. Nosso presente de hoje. Para comemorar que deu tudo certo com a Vilma. Três horas depois, provando sorvete. Tá, Camila? Provou 800 sorvete. Tá aqui ainda comendo sorvete, Camila? Eu vou aproveitar, né? Não, não é para comer. Tem que comer. Comprar um potinho para a gente sentar ali e comer, amor. E esse aqui é o ambiente da Jauja, do sorveteria aqui de Albolson. Tá aqui o meu sorvetinho. O da Camila tá aqui. Me diz os teus sabores, vai. Gengibre e limão. Gengibre e limão. Canela. Canela. E chocolate com nozes. Chocolate com nozes. Eu peguei aqui banana split, chocolate andino. E esse aqui é de frutígias, que é tipo de morango, né? Cereja. Você gosta, Camila? Nossa, muito. Nesse frio a gente comendo sorvete. Mas tudo certo, faz parte da diversão. Tá, 27 graus. De novo, de novo. Parece um Opala, amor. Um dragão. Vamos embora da Jauja, então. Com o coração gelado. Nossa, me bateu frio. Meu, que friaca. Já de toca aqui porque tá frio, né amor? Sim. Congelado. Correr pra Vilma pra se esquentar. Pra se esquentar, montar a caminha, deitar e dormir. Caramba, barriga cheia. E amanhã. E amanhã, na realidade, no próximo vlog, nós vamos para... Barilote. Barilote. Camila resolveu passar em cima da ponte da praça aqui de Al Bolson. Pra ver se se esquenta até chegar na van. E é assim que a gente encerra esse vlog. Obrigado por chegar até aqui, né meu amor? É isso aí, gente. Um beijão. Até o próximo vlog, galera. Tchau, tchau.